Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Os estudantes de Cuiabá estão dando um grande passo no que se refere à saúde pública. Além de não deixarem água parada em casa e manterem sempre limpos os quintais, crianças e adolescentes descobriram um outro jeito, bem mais simples, de combater o mosquito. É possível também se proteger com receitas caseiras bem simples. A base é a citronela. É uma planta aromática, ela é oriunda da Ásia. E o que acontece com ela? Ela tem o poder de afugentar o mosquito em todos os locais. Então nós colocamos a citronela em vários pontos estratégicos dentro da escola. E o trabalho dos alunos não se restringiu apenas à feira de ciências. Dessas mudas fizeram outras mudas e nesse final do ano eles começaram a coletar já as folhas para fazer o sabonete e o desinfetante. A planta, que mais se parece com o mato, foi adotada como arma de combate ao mosquito. Picota ela bem picadinha, mistura com os compostos, mistura com o álcool, coloca no recipiente escuro, deixa de 8 a 21 dias lá, cada dia você vai e mexe um pouco. Aí quando chegar a 21 dias você tira ele de dentro, coa ele bem coado e coloca no recipiente. Aí você pode colocar perto da caixa d'água, no ralo, para poder espantar o mosquito. Você pode limpar a casa, limpar o chão, tudo, tipo multiuso.